Ah, man, sou tão engraçado e funny, não é? Sou mesmo muito engraçado e funny. Ora bem, aquela barra vermelha ali, será que significa alguma coisa? Será que... Eu não percebo mesmo, eu não faço a mínima ideia como é que este jogo funciona. Eu sei que tenho que bater 10... portanto, 1010 pounds, e eu cheguei aos 1010 quilos, que é diferente, 1010 quilos é tipo fonics muito, quase 2 mil, aposto, libras ou mais, se calhar, não faço a mínima ideia, mas é bastante. E eu não percebo, oh meu Deus, deste jogo é muito barato, às vezes, nem sempre, às vezes é giro. Mas eu estou a ficar um bocado lixado com isto. Sei que esta missão não deve ser obrigatória, só que só me estão a dar esta missão para já, porque ainda não são horas de fazer a missão do encontro daquela gorda, aliás, daquela senhora jeitosa com os ossos largos, não é? Cala-te, nerd, estúpido, estou a falar, estou a comentar, ok? A pessoa está aqui a tentar fazer o seu trabalho, não dá sequer, não deixa. Pónics, salta aos galhos, não que isto esteja o meu trabalho, falar, não é? Mas, eu gosto de dançar nas vezes que isto é o meu trabalho, como que musica eu faço, de jeito, ok? Não me julguei, não, ok. Mais um bocadinho, 478 quilos, 472 quilos, eu sei que isto é bastante bom, não é? Isto daqui, o caso, eles começam-nos a dar mesmo fruta da boa, mesmo gigante, oh, é tipo este prato de sopa que eu acabei de comer. E, ah, eu agora comecei a ver, o meu gajo está mesmo a ficar maior e a andar mais lentamente, pelo menos é o que parece. Ou então, não sei, se calhar é uma coisa dos olhos, nós começamos a ficar habituados e então isto parece que está maior. Eu não faço a mínima ideia, sei que agora parecem bastante maiores. Quando nós começamos, eles são muito pequenininhos, os bonecos. Mas pode ser só a emoção minha, mais uma vez, pode ser só a emoção minha. Não faço a mínima ideia se estou correto ou não, mas parece, parece-me sim. Para que é, estou estúpido, dos chapados, otário, meu, estes gajos, meu, otários. Tipo, também, acabam por ser otários, também. Ok, eu não sei até quanto é que já bati o recorde do gajo, mais uma vez. Eu estou a vi-los a dizer, oh, Deus, muito bom, tu. Portanto, isso significa que se calhar eu já bati o recorde, certo? Tipo, estarem a elogiar-me, ou não? Acho que sim, quer dizer, vamos ser honestos. Eu só elogio alguém que está a jogar no jogo se ele estiver a jogar melhor que eu. Não é? Portanto, yeah. Ei, toda a gente faz isso, ok? Eu aposto que vocês também fazem, desculpem, se calhar não fazem isso, ok? Não faço a mínima, eu não faço. Eu não vos conheço lá, nenhuma, vocês não me conhecem. Quer dizer, para quem já me viu no mito, já pode dizer que me conhece lá, no lado, nomeadamente do porto, no mito do porto, mas... Quem não me viu lá, tipo, não me faz a mínima ideia de onde é que eu sou, eu não faço a mínima ideia de onde é que eu sou, ok? Se calhar vocês sabem onde é que eu sou, porque eu já disse várias vezes. Mas não é isso que eu quero dizer-vos. Eu quero falar-lhe, eu já nem sei o que é que estava a dizer, para ser honesto. Estou aqui a tentar arranjar material para continuar a falar com o Bosco, porque é isso que eu faço. Porque é o meu trabalho, mais umas vezes, ok? Não é nada. Mas, é... Mas percebem? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que aldravar, eu tenho que fingir que estou a falar com o Bosco sobre alguém de santo quando realmente não estou, porque... Senão vocês ficam entediados e passam à frente, apesar da maior parte de vocês já ter passado. E eu peço que tenham... Espero que se vocês estiverem a ver esta parte... Ei, digam-nos comandos, ei, por acaso, e por acaso vi essa parte. Mas sim, é verdade, vocês realmente ficam entediados, se não estiver a dizer nada certo, quer dizer, vou voltar a ver-me aqui a jogar isto, a chegar aos mil e dez quilos, porque por alguma razão eu suspeito que tenho mesmo que chegar aos mil e dez quilos pelo menos. Mas o que eu vou fazer vai ser bem que vou tentar morrer. Basicamente vou tentar morrer. Porque a verdade é que eu não faço a mínima ideia de o que é que eu necessito mais. Quando eu chegar aos mil e dez quilos tento-me morrer, tipo, sei lá. Tipo, como se não conseguisse aguentar mais. E então, tipo, enquanto tento-me morrer, Ok, eu estou a carregar o crap. Eu não sei até que ponto é que, tipo, posso morrer. Se calhar eu estou sempre a reiniciar, não faço a mínima ideia mesmo. Mas, ah, não comas comida podre, isso tudo faz-te mal. Apesar de tu estares a comer, tipo, novecentos e cinquenta quilos de comida, também não te faz muito bem, não é? Se pensarmos bem, mas, ao menos são maçãs e peixe, que faz, tudo isso tem bastante vitamina e também outro tipo. Oh my God, estão a jogar ping-pong comigo. Agora posso dizer que foi ping-pong, mais ou menos. Ténis. Ah, podemos dizer ténis. Que é o ping-pong, mas versão gigante, não é? Porque, para quem não sabe, eu sou um grande amante de ping-pong. E com grande amante, eu quero dizer, eu antes jogava mais ou menos. E, ei, já cheguei mil e doze quilos. Calma, calma lá, calma lá. Vamos ver se eu chego, tipo, a um número maior. Não é? Isto parece que sou mesmo um nerd. Eu estou a jogar este jogo, tipo, mesmo naquela do fun. Mesmo naquela para o fun, só. Só mesmo para o fun. Se pensámos bem. Ah, bife. Não, aquilo não era um bife, é um peixe pego. Eu disse bife, não sei, não me perguntem. Ora bem, eu agora vou ter mesmo que arranjar a maneira... Ok, eu já vou passar os mil e cem daqui a bocadinho. Eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer mais. Oh my God. Já, eu vou-me atirar aos peixes, tipo, lá já não aguento mais. Calma, game over. Será que consegui? Yes, finalmente, meu. Vem mil e dez quilos. Aquilo dizia libras, mas era quilos. Portanto, ainda bem que eu cheguei aos mil e dez. Olá, lançador de foguetes de garrafas. O que é isso? Se ganhou o clube dos nerds, ótimo. Espetacular. Novo local para salvar desbloqueado, também ótimo. E lançador de foguetes de garrafas. Isso é espetacular, man. É o firecracker, não é? O coisa. Deixa eu ver. Ah, isto manda foguetes. Isto é espetacular. Esta arma é muito boa, meu. Acho eu. Ah, acho que são os foguetes. Não tenho a certeza absoluta, claro, mas ia a substituir... Ah, não, estão aqui os foguetes. Eu ia dizer substituir-me... Ok, eu não sei o que é que aquilo manda, mas manda alguma coisa, de certeza. Portanto, calem-se, está bom? Cala, estou estúpido. Oh, meu Deus, a sério, que é louco? Pois, eu não posso atacar os gajos. Ok, ora bem, já fiz as minhas missões todas. Portanto, eu não faço a mínima ideia o que é que tenho para fazer no jogo mais. Sem ser tipo meter-me em sarilhos e o katana. Olha, a polícia veio atrás de mim. Ah, não. Nocautei os greasers. Ok. Vamos nocauteá-los. Isto é espetacular. A polícia acabou de me pedir para andar à porrada com alguém. E aposto que essa mesma polícia, se me vir a andar à porrada contra estes alguéns, dão-me uma coça e prendem-me. Mas, mas é, eles não nos podem apanhar aqui em cima, não é, malta? Ah, olha, sou da vossa equipe, ok, malta? Está-se fixe? Yeee, psh, yeee, toma lá. Toma lá, batatas com azeite. Ha, ha. Para que... Estou-se a passar. Eu aprendi este truque... Mal. Eu aprendi este truque... Olha, olha qual foi o truque que eu aprendi com o vagabundo, viste? E tu, e tu? E olha o truque que eu aprendi com o vagabundo, viste? Não, não. Não, não. Mal. Mal, grisar. Mandei os dois aos céus, sou muito bom. Ok, ok. Gris é o nosso cateado e este aqui também vai ser agora. 15 dólares só. Forretas, pá. Forretas do camandro, pá. Ok, então vamos, mas é, voltar para a escola e... E, pá, não sei, esperar que apareçam novas missões. Ladrão de quadrinhos? Ah, agora já me aparece. Ladrão de quadrinhos e... Ok, fiz, pode ser, vamos então. Ao gajo, à cozinheira, só porque eu acho que sei mais ou menos como é que é a missão e não gosto muito. É daquelas que nós temos que estar, tipo, escondidos no sítio e a mandar... Bolas de neve ou caraças. É daquelas missões assim que as pessoas não gostam. Quer dizer, eu não gosto muito. Se calhar há lá pessoas que adoram esse tipo de missões em que temos que mandar bolinhas de neve não sei quem e temos que ficar... Ah, pá, não sei, mas eu não gosto. Eu gosto das missões em que tenho que bater em alguém porque é isso que eu faço na minha vida. Eu sou pugilista profissional ou pelo menos fui espancado por um, provavelmente. Ou vou ser um dia na minha vida, quem sabe. Eu espero que não. Mas se for, tipo, espero que já estar morto, tipo, estarem só batendo o meu corpo porque é sempre menos desagradável quando uma pessoa está morta e está a levar porrada porque não se sente. Não sei se sabia, mas quando nós estamos mortos não conseguimos sentir o que se passa. a nossa volta nem o que fazem connosco. É um bocado estranho, não é? Mas, ah, é verdade, é verdade. Ok, exatamente, temos que ir para esta árvore, não é? E eu acho que tenho que ir para esta árvore. Oh, calma, calma. O que é que é que é suposto eu fazer, afinal, Catano? Oh, calma, está aqui. Ah, um encontro da cozinheira, ok. Lá está. Não interrompa o evento, esconda-se na árvore, ok. Não me preocupes, jogo. Jogo, onde é que é suposto eu estar? Ok, acho que é aqui. Agora subir aqui para cima. Não, não é para fazer isso. Agora que terreno há. Sobe para a árvore, meu. Por que eu não consigo subir? Oh, meu Deus. Ah, ok. Estúpido. Lá vem o professor. E a minha máquina de lavar está a fazer imenso barulho. Peço imenso desculpa para quem conseguir ouvir, que deve ser tipo toda a gente. Fico que está a fazer imenso barulho. Cala-te, máquina. Ora bem, evite os estudantes. Ok, calma, tenho que meter a minha fisga. Não, não é para fazer imenso barulho. Chiu. Não, não me droguem. Oh, meu Deus. Ela já não tem vida nenhuma, porque eu tipo, cheguei aqui o é tarde. Oh, meu Deus. Os alunos arruinaram o evento. Filha da pipi. Agora a minha máquina está a fazer menos barulho, o que é espetacular. E eu agora posso repetir a missão. Se não conseguir repetir a missão, tipo, onde é que vai tudo levar porrada. Vocês já vão ver. Eu agora também já sei subir à árvore, que estava a ser difícil, por alguma razão, subir à árvore. Portanto, é só chegar aqui, carregar no Y. Ah, no Y. E, exatamente. Ou no triângulo, tanto faz. Se não é que sabem, se tiverem a jogar, usar o mando do Playstation. Se tiverem a usar o PC mesmo, o teclado e o rato, não faço a mínima. Mas, ah, mas, iam. Ok, vamos meter, então. For o Nix-Man, por que é que a minha cena não estava logo pronta? Não. Cheo. Por que é que é tão difícil? Estes gás bem... Oh, calma. Ela fica... Ela recupera a vida. Felizmente recupera a vida. Ao menos isso. Não. Eu sabia que tu ias fazer as negras. Não, tu também não. Estúpido. Vamos nos chopadas. Olha, estou a ver. Estúpido. Estúpido. Não, cala. Estúpido também, um burro. Não, e tu também não podes fazer isso. Não podes fazer nada, não viste? Oh my god, está tudo a vir. Está tudo a vir. Está tudo lá. Cheo. Otário, meu. Olha, olha aquilo. Olha, olha aquilo ali. Bombez. Já foste. E mais. E tu, e tu? O que estás a fazer? Oh, estúpido. Não vou tentar estragar. Coitados. Grande encontro que eles estão a ter a falar sobre coisas. Felizmente, eles estão a falar e eu não estou a conseguir ouvi-los, mas tenho a certeza que eles estão a dizer coisas giras sendo que é a Rockstar, não é? Criador deste jogo. Rockstar é bastante bom. não toca criar coisas ideais e esse tipo de mariquices, não é? A Rockstar é sempre uma boa empresa de jogos. Felizmente. Felizmente, é uma boa empresa de jogos e faz jogos espetaculares, nomeadamente Bullies, GTAs, Red Dead Redemption, também é um jogo que eu curto bastante. Apesar de só ter jogado um bocadinho na Playstation 3, meio dos jogos que eu adquiri, se é que me entendem, no pirata de daí. E eu sempre, sempre tanto giro. Ei, oh, jogos. Oh, jogos. Estão-se a passar ou o quê? Mano, estes gajos levam com duas fisgadas. Não é qualquer um que leva com duas fisgadas. Oh, oh, oh. Mal. Mais alguém? Gajos que estou começando a ficar cansado. Ah, vem aquele gaj ali. Uma? Não. Correctamente, não. Ok. Oh, meu Deus. Eles levam mesmo com duas. Estes jogos, não é qualquer tipo. Estes gajos, olha lá, este aqui gosto também que o leva com um não, foi só uma. Mas eu também carreguei-a para dar com mais força. Sim, isso provavelmente é. Sim, tome mais café. Estes gajos, ele vai, ela vai tipo drogá-lo. Não se sente bem, senhor. Não sei porquê. Será que é por tipo coisa? Olha, acabei a missão. Felizmente. Felizmente acabamos a missão. Esplêndido. Ele dá um bocado de tonto. Oh, não! As visões estão voltas! Volte-se, fãs fãs! Ah! Vamos lá, gorgias! É hora de mostrar o que eu sei sobre a Química! Ha ha! E a Biologia! Ha ha ha! Espetacular! Espero receber dinheiro. 50 dólares. Eu não sei como é que ela me pagou, porque eu estava em cima da Marvel, ela estava lá embaixo. Mas, ei, ei, ei! Recebemos 50 dólares, é o que interessa. Não vamos questionar os 50 dólares que estão no nosso bolso agora, porque estão no nosso bolso e, mais uma vez, como eu disse há bocadinho, e volto a repetir, eu tenho duas missões. Milagre na Rua Bullworth e o Ladrão de Quadrinhos. Vamos fazer o Ladrão de Quadrinhos, sendo que já era a missão que estava antes. Qual é? É esta, é aquela ali, é daquele lado. Apesar de parecerem estar bastante coladas, é giro. Estão de que lado? Oh my God! Um tipo, do outro lado da cidade, merda! Não pode, malta! Não pode! Tch! Tanto eu tenho que ir por aqui, não é? Só que eu não consigo ir por aqui, acho eu. Não consigo, tecnicamente, mas é melhor ir por aqui. vou pelo outro lado da cidade, não é? Acho que é melhor. É melhor. Vamos então, não, eu quero meter o meu skate, ok. Vamos de skate até lá, e parece que está a ficar bastante tarde, mas ainda são só 7, não, ainda não são 7, sequer são, olha, vão ser agora 7, portanto são 7, e, portanto, ainda temos bastantes missões, mas, é inverno, a lua chega mais cheia, isso não faz sentido nenhum. Mas, tecnicamente, dizer que o sol chega mais cheia, também não, porque o sol também não se mexe, portanto, e a lua chega mais cedo, a escuridão vem sobre nós, mais depressa, portanto, faz sentido, não é? Inverno, já na vida real é assim, por acaso na vida real é assim, e daqui a bocadinho estamos assim, eu não sei até que ponto é que este vídeo, vai ser posto antes da hora mudar, mas, quem sabe, eu não faço a mínima ideia quando é que a hora muda, sei que o meu PC avisa-me quando a hora mudar, portanto, é assim que eu decido, é assim que eu sei que a hora muda, até quando o meu PC diz, oiça, a hora vai mudar, portanto, eu vou mudar daqui a uns tempos, e eu, ok, PC e ele, portanto, fixe, e é assim que nós falamos, ladrão de quadrinhos, que é isso, quadrinhos é a banda desenhada, não é? Acho que sim.